Estamos aqui, Cristo Redentor, Rio de Janeiro, galera de todo mundo, aqui, Lagoa Rodrigo de Freitas, tem o formato de uma borboleta, ali na frente, o mar, o oceano, vocês querem descer gente? É cedo, tá toda a galera ali. Estamos aqui, o grupo de brasileiros, estamos aqui na Bienal da Uni, pessoas de todo mundo. Olá, brasileiros. Estamos aqui, pessoal, Maracanã, Maracanãzinha, nós estávamos ontem ali na plenária final da Bienal, lá no fundo, não vai dar pra ver, está muito nublado, tem a ponte Rio-Naterói, e ali na frente, o pão de açúcar. Está bem solto, assolado aqui, mas um pouco nublado, senão não está tão lindo. Então é isso, Rio de Janeiro, continua lindo, estamos aqui, no Cristo Redentor. Galera, a Bienal da Uni está por aí, galera que está filmando, então é isso, pessoal. Do ano latino, conhecendo a América e o Brasil, que estão aqui, até a fina. Obrigado. Obrigado.